As férias escolares são o momento perfeito para levar a criançada para se divertir e conhecer ainda mais lugares de Manaus. Os museus fechados e a céu aberto da cidade são boas opções para se divertir nesse período. Sandro aproveitou as férias da Helena de 4 anos e trouxe a pequena para conhecer o Museu da Cidade de Manaus. A gente sempre gosta de mostrar um pouco da cultura da nossa cidade, de outras cidades quando a gente viaja também. Então toda vez que tem uma opção de ir a algum museu, alguma coisa que traga um pouco de ciência, cultura, de arte, a gente vai atrás. Com várias atrações, uma das principais é a Sala Fluentes do Tempo, onde o visitante consegue ver imagens da origem de Manaus refletidas na água, que simula o rio que banha a cidade. Para a criançada curiosa, a sala de arqueologia é o lugar ideal para se divertir. Nós temos aqui os rios voadores, nós temos aqui a parte histórica dos nossos ancestrais indígenas aqui também, assim como nós temos aqui o posicionamento do que marca os nossos rios da Amazônia aqui. Coisas lindas, belas, que os pais que não conhecem ainda esse museu possam trazer os seus filhos. Os museus desempenham um papel importante na educação das crianças. Através deles, os pequenos têm contato com a cultura local, fatos históricos e passam a desenvolver, desde cedo, o senso crítico. Uma outra opção, mas para quem quer levar os filhos em um museu a céu aberto e mais pertinho da natureza, é o Museu da Amazônia. Celebrando 14 anos neste domingo, o local conta com mais de 20 atrações, mas é a exposição dos fósseis de dinossauros que chama a atenção das crianças. Há milhares de anos, esses gigantes também habitavam na região amazônica, com alguns medindo até 12 metros de altura. O Breno, de 11 anos, veio com o pai para conhecer o museu pela primeira vez. Ah, se for assim, eu gosto das plantas, de todos os tipos de plantas, os tipos de animais. O que tem na Amazônia, tipo, os tipos de plantas eu conheço todos, os animais eu sempre fico curioso, porque eu adoro eles. Neste domingo, em comemoração ao aniversário, o Museu da Amazônia vai ter o ingresso promocional no valor de R$ 5,00 sem direito à guia. Para ter a visita guiada ou para outras atividades específicas, os valores permanecem os mesmos. Interessados em levar os pequenos para conhecer o local, podem também acessar as redes sociais do Musa para conferir valores e orientações.